E aí galera, nesse vídeo eu vou ensinar você como você vai comprar a moeda Ergo pela A-Gate-O Eu já tenho vídeos aqui no canal ensinando como comprar a moeda Ergo pela Coinex E agora eu vou explicar como comprar pela A-Gate-O usando apenas o seu celular Então pessoal, se você não tem cadastro na A-Gate-O tem link na descrição Basta você clicar e fazer seu cadastro na A-Gate-O E o segundo passo, você vai ter que mandar o SDT para a A-Gate-O Aqui em cima vai aparecer um card onde eu explico como mandar o SDT para a A-Gate-O Então vamos lá pessoal, vou clicar aqui no meu aplicativo da A-Gate.io Entrando aqui na A-Gate.io, eu vou logar Aqui pessoal, esses menus aqui embaixo, você vai clicar aqui em câmbio Aqui em cima você vai escolher a moeda ERG, que é a sigla da Ergo E vou comprar ela com o SDT Esse primeiro aqui ó, o SDT Vejam que ficou Ergo barra o SDT E agora pessoal, aqui ó Em cima tem comprar e tem vender Aqui a gente vai comprar Aqui nesse book vermelhinho aqui ó São os vendedores Aqui nesse book verdinho São os compradores Como a gente quer comprar, a gente vai escolher algum vendedor Aqui do book de vendedores E eu vou escolher esse vendedor aqui, número 1 Pronto, escolhi o número 1 Aí aqui pessoal, você arrasta para ver quanto que você quer comprar Eu quero comprar 100% E clico aqui em comprar Confirmo Dou um ok Agora ele vai me pedir a senha Pronto, coloquei a senha E agora a nossa ordem foi criada Já foi criada e até já foi executada Vamos clicar aqui nesse livrinho Para a gente ver Histórico E como vocês podem ver, nossa ordem já foi até executada Então vamos clicar aqui no menu carteira Conta e spot Vamos aguardar E agora pessoal Vocês podem ver aqui ó Que a gente já comprou a moeda Ergo Então pessoal É assim que você compra a moeda Ergo Pela Gate.io Todos os links estão na descrição Eu espero ter ajudado Se eu te ajudei, deixa teu like Compartilha esse vídeo E um forte abraço E tchau, tchau